Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já não se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo Enxugar o branco dos homens Se fazendo irmão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Juntar todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E o sonho que nós somos concebidos E revelarmos uma espécie de alegria E o mundo que nós já acreditamos E o mundo que nós somos concebidos De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha pra ela De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é a hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha que já é hora Venha que já é hora De ser feliz Venha que já é hora Venha pra ser feliz Inteira feliz